Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de Creativeverse, pessoal. E seguinte, galera, como eu tinha dito nos últimos episódios, né, eu tinha deixado o mundo aberto pra pessoal jogar, coisa e tal, alguns inscritos entraram, coisa e tal. Mas sempre tem algum wake que quer aprontar, né, e acabou bagunçando todo aqui o nosso mundo, tá? Então, por esse seguinte motivo, a gente vai fazer o seguinte. Eu mudei a senha do mundo, tá? E seguinte, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu nunca lembro como é que olha, peraí. Aqui. Tem essa galera aqui que logou no mundo, tá? Desses que logaram, que jogaram numa boa e eu tenho certeza que não foram, foi o Arthur, que é óbvio que é meu amigo, o Dark Gamer, o Engiezinho, o Caviox e o Tenso. Então, vocês, o Arthur já voltou aqui no mundo, já entrou, já reconstruiu a casa dele. Então, Dark Gamer12, Engiezinho, Caviox e Tenso. Me sigam no Twitter, tá? Que eu vou seguir vocês de volta e eu vou mandar nova senha do mundo por lá. Beleza? Se vocês não tiverem Twitter, não tiverem jeito de fazer Twitter, enfim. Escrevam aí nos comentários que aí a gente vai dar um jeito de eu passar a senha pra vocês, caso vocês queiram voltar a jogar aqui, tá? E aí a gente vai ter que limitar o nosso mundo pra aqueles que tem responsabilidade, né? E tem bom senso e sabem jogar em grupo. Beleza? Mas sem estresse, a gente vai... Hoje, nesse episódio, a gente vai tentar arrumar um pouco da bagunça que o Trollzinho colocou aqui. Na verdade, eu só precisava de Power Cells mais poderosas. E esse que é o problema, eu não tenho essas Power Cells. Tá vendo? Eu não consigo pegar essa Ignorous Rock com essa Power Cells que eu tenho agora. Tinha em algum lugar aqui, uns baús com Power Cells mais poderosas. Na verdade, eu vou ter que meio que pegar emprestado, entre aspas. Na verdade, era um status de alguém que tinha morrido. Só que eu acho que ela fica um tempo e depois ela some. Então, não... Opa! Eita! Uma cavernosa aqui. Então, na verdade, eu não sei se eu vou conseguir tirar essas coisas hoje. Na verdade, eu vou dar uma olhada nos baús da galera. E aí, senão, eu vou ter que pegar emprestado aqui. De vocês. Beleza? Ó, tá vendo? Carinha. Boba alegre aí aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Eu tenho um pouquinho de vidro aqui. Vamos já tampar aqui. Tá. Ali tinha um... Tinha um teleporter, né? Aí, depois, eu vou ter que pegar de novo. Vamos tirar esses telhados daqui. Esses telhados, eu não sei de quem que era. Tá. Então, na verdade, eu vou deixar num baú. Depois, quem for o dono disso daqui, acaba pegando. E aí, coloca lá. Beleza? Realmente, eu não sei quem é o dono... Desses telhados. E aí, gente, esse episódio vai ser um episódio aqui de faxina aqui no server, galera. Pra quem quiser voltar a jogar aqui, jogar de boa. Não tem problema. Eu não sei porque a galera faz isso. Na verdade, eu acho que falta meio que fazer de quem faz isso, né? Não sei se é pra me provocar ou assim, né? Se é só pra zoar mesmo. Mas, na verdade, falha duas vezes, né? Porque eu acabo recuperando tudo e eu não fico nervoso por causa disso. Eu já sabia que isso era uma possibilidade de acontecer. Então... Acho que a galera faz mais pra ser... Pra querer aparecer mesmo, né? Mas de boa. A gente tira aqui a bagunça que fizeram. Depois, por favor, se alguém desses que eu comentei aí puder logar aqui e remover as coisas que eu não consegui. Por favor, entrem e removam, tá? Porque, eu falei, eu não tô muito avançado aqui. O tenso, principalmente, ele já tá mais avançado aqui no jogo. Ele já explorou lá as profundezas, já explorou um monte de coisa, tá? Então, seria legal que alguém que tivesse já um pouco mais de level conseguisse remover aqui todos os outros itens. Por favor, tá? Se vocês puderem, não esqueçam, me sigam no Twitter e me mandem lá. Me marquem lá no Twitter. Ó, te segui, sou tal carinha. Tá? E, na verdade, o ideal seria que vocês... Eita, caiu. Deixa eu voltar aqui. Pera aí. Pronto. Minha internet aqui deu uma osciladinha aqui. Opa. Eu sempre erro os botões aqui. Calma, me tiro. Vou terminar de limpar aqui. E é como eu tava falando, galera. Se alguém de vocês aí que for mais avançado puder entrar aqui e me ajudar a arrumar essa bagunça, tá? Porque o Kev e o Dark Game foram os primeiros a entrar. Na verdade, eles que organizaram aqui a ideia da vila, que eu curti bastante. O anjezinho também jogou de boa. E o Tenso, eu até cheguei a conversar um dia aí que ele tava jogando. Ele tava lá super de boa, explorando a caverna e coisa e tal. Então, esses daí, com certeza, vocês são muito bem-vindos pra voltar aqui, caso vocês queiram. Infelizmente, vocês vão ter que reorganizar a casa de vocês, tá? Eu falei, eu vou tentar o máximo de coisa aqui que der pra gente fazer. Mas, infelizmente, a gente vai ter que... Todo mundo vai ter que dar uma reorganizada aqui. Não vai ter jeito. Vamos tirar isso aqui. A gente pode até tentar já fazer uma Power Cell mais poderosa. E aí, a gente já... E beleza. A gente já tenta remover essas outras coisas que estão aqui. Vai ter mais telhado aqui. Vou tirar os telhados primeiro. Pronto aqui. E aqui. Beleza. Agora aqui a gente vai ter que tirar e ir subindo aqui, enquanto a gente remove isso aqui. Opa, pronto. Aqui. A gente pode colocar isso aqui e vamos... Opa, já chegou aqui em cima. Já. Pronto. Aí, beleza. O Tenso fez uma casa em cima da Copa da Árvore. Ficou bem show de bola. Ficou bem legal. Então, assim, eu gostaria que essas pessoas que jogaram aqui comigo e jogaram super de boa, que não desistissem, que voltassem aqui pro mundo, tá? Isso aí realmente é uma coisa que a gente correu um pouco de risco em abrir uma... Abrir o mundo pra qualquer um, né? Então, tem gente que infelizmente não sabe se comportar com outras pessoas. Tá? Então, por favor, não desistam de jogar aqui. Tá? Isso aí é um pedido que eu faço pra vocês. Que agora a gente vai deixar o mundo mais limitado. E possíveis convites vão ter que ser analisados diversas vezes. Antes de deixar mais alguém entrar no nosso mundo aqui. Eu conversei com o desenvolvedor do jogo, tá? Eles têm o Twitter deles lá. E por enquanto não tem um jeito de proteger aquilo que você constrói. Tá? Então, na verdade, eles até comentaram que é uma coisa que eles estão estudando implementar em breve. Tá? É mais ou menos igual no Minecraft, né? Minecraft, se você configurar o seu servidor pra ninguém grifar o que você colocar de bloco, a galera não consegue. Tem até um raio de construção, né? Pra ninguém construir uma parede em volta da tua casa e você não conseguir sair. Tá? Então, é uma coisa que em breve provavelmente eles vão adicionar. Ah, tem mais coisa aqui. Mas por enquanto realmente não tem. Bate um papinho lá com o desenvolvedor. Ah, aqui tinha uma outra casa que alguém tava fazendo. Nem sei quem é esse aqui. Colocou o nome, cara? É, tem aqui uma outra casa de um outro inscrito. Então, na verdade... Complicados daí. Porque eu não tenho certeza de quem que foi. Mas esse inscrito aqui aparentemente também fez tudo certinho. Qual que é o nome dele mesmo? Jomanassi? É isso? Então, cara, se você quiser aí me segue no Twitter também. Que também você vai poder entrar aqui no nosso mundo. Beleza? Aqui... Beleza. Bastante pedra aqui. Na verdade, acho que o maior problema vai ser tirar aquelas igneous rock que tem espalhada por aí. Porque aquilo ali eu não tenho power só o suficiente pra remover. Precisa de obsidiana. E eu não tenho obsidiana. Tem vidro aqui. Ah, mais piso aqui. Mais isso aqui. Tirar tudo isso aqui. Ah, tá. Beleza. Tá na minha casa. Não sei de quem é. Foi o... Foi... Ah, é a minha cama aqui. Ah, achei a minha cama original que sumiu. Então, galera. É... Bom, esse carinha aqui deve ter logado recentemente e achou os índices tudo esparramados aqui dentro das casas. Então, beleza. Ele tirou aqui. Vamos remover ela. As coisas aqui. Opa, tem uma cavernosa aqui. Bom, eu vou pegar tudo isso aqui, galera. E depois de quem for essas coisas, vocês me avisem que eu entrego, tá? É melhor. Eu falei, né? Eu vou deixar no baú e vocês vão lá e peguem. Não tem problema. Só não peguem minha cama, por favor. Deixem minha cama lá. A única coisa que eu peço pra vocês é não remover minha cama. Que aí é o ponto que a gente usa pra dormir quando a gente tá jogando aqui. Se não, é meio chatinho. Eu tenho que ficar aí na casa de vocês e usar as camas. Pronto. Beleza. Ah, aqui tem mais alguma coisa pra cima. Vamos remover. Eita. O que é isso? Bedrock. Bedrock. Vamos remover tudo isso aqui. De boa. Mas eu gosto de construir, né? Eu jogo muito Minecraft. Então, na verdade, isso aqui... Remover tudo isso aqui acaba nem se tornando uma coisa tão desagradável pra mim. Até que é divertidinho. Eu acho justo, já que eu convidei, eu consertar parte da trollagem que fizeram no mundo aqui. É, mas eu falei. Se algum inscrito quiser me ajudar depois, eu ficaria imensamente grato. Tá aqui. Caralho, o cara colocou bedrock até a casa do caralho, velho. Vai, remove tudo isso daí. Aqui também. Ó, estamos chegando no topo já. Aí. Ah, o cara foi lá pra cima da árvore. Eita, o cara foi... Nas alturas aqui, velho. Vamos ver. Vou ter que abrir espaço aqui mesmo. Vai ter jeito. Vamos ver aqui onde o carinha foi. Foi na copa da árvore. Vamos ver aqui. Tinha alguma coisa aqui em cima, será? Ou foi alguém que subiu pra pegar, de repente, mel? Alguma coisa assim. Mas acho que não, né? Tirar aqui. Tem umas árvores no jogo que são gigantescas. Essa, provavelmente, é uma delas. Olha. Já fomos pra... Aí, chegamos. Ah, o que tem aqui em cima? Ah, né? Ah, é a casa de alguém. Que tinha começado a construir. É, tem uns teleportos diferentes aqui. É, na verdade, o carinha que tinha começado a construir aqui também no topo da árvore. Não tem uma Power Cell poderosa aqui pra mim usar, carinha? Ah, mas tem diamante. É. Eu acho que eu vou pegar um diamante emprestado desse camarada aqui. Pra remover toda aquela bagunça lá. Confuse Crystal, Coal, Diamond, Or, Diamond. Peraí, peraí, peraí. Vou dropar isso aqui fora. Ah, tá. E, na verdade, é o contrário. É o Shift e drop a um só. Então, vamos pegar alguns aqui. Vou pegar emprestado aí, campeão. Depois eu te devolvo aí. Essa casa tá sem identificação. Então, não dá pra saber de quem que é também. Bom, eu removi parte do seu chão. Vamos colocar aqui enquanto a gente desce. Aqui. O que é isso aqui? Ah, é o Architect Chest. Ah, o cara fez até asfalto. O cara já foi fundo aqui no jogo. Beleza, vamos descer aqui. Eu vou tapar seu chão de novo. Ah, e aqui. Aqui e aqui. Beleza, agora é só uma longa descida aqui. Pegando pedra. Eu, na verdade, nem sei o que precisa pra craftar a Diamond Power Cell. Vamos ver se a gente consegue todos os itens. E aí a gente já consegue terminar de limpar ali o máximo de coisas que der. Ali da... Da bagunça que tá feita, que foi feita aqui no servidor. Pronto. Chegamos. É, descida é sempre mais fácil, né? Pronto. De boa aqui. Vamos ver que mais... Essas tochas eu vou deixar por aqui. Eu não sei de quem que elas são. Tá? Na verdade essa madeira também não é daqui. Então vamos remover ela. Beleza. Eu queria tirar ela de dentro daquela casa lá. Porque a galera tava construindo aquela casa automática e colocaram blocos, né? E aí travou a construção. Deixa eu ver aqui. Mais madeira. Muita madeira. Meu Deus. Pronto. Tira tudo isso aqui também. Tira isso aqui também. Pronto. Aí, beleza. Limpamos aqui. Aqui é meu cafofinho que eu tinha começado a fazer e que eu não terminei. Depois a gente termina. Vamos ver aqui. Tem um monte de placa. Regras. Vida dos amigos. É, então, né? O pessoal não seguiu as regras. Todo mundo se tacaneou todo mundo aqui. De boa. Vamos terminar de limpar aqui a casa. Essa casa aqui eu não sei de quem que é. Pronto. Aqui. Vamos tirar essas folhas. Também que elas não fazem parte. Ah tá. Achei que isso tem barulho. Falei que porra é essa. Vamos tirar isso aqui. É, eu só não lembro de quem que era aqueles telhados de limestone. Então, na verdade, eu vou deixar aquilo ali guardado no nosso inventário. Num baú lá na nossa casa. E aí, depois de quem for, vocês se peguem lá. Aqui. E aqui. Ah, isso dá... Ah, eu tô cheio aqui. Então, vamos jogar alguma coisa fora. Esse matinho aqui a gente não precisa. Yes. Essa sapling também não. Ah, isso aqui também não. Beleza. Eita. Foi isso. Ah, acho que eu liberei um item novo. Deve ser. Pronto. Cara, eu tô ouvindo o barulho de bichinhos possessos. Ah, tem que tirar esses pilares aí daqui também. Tá, vamos ver se dá pra gente dormir. Vamos entrar aqui na nossa... O que era a nossa casa? Aqui pegou no meu baú. Não tem problema. Aqui é a minha touchstone. Tá, deixa aí mesmo. Não tem problema. Ah, tem uma caminha aqui de alguém? Deixa eu ver. Sobrou a cama de você aqui? Não. Vou colocar essa cama aqui dentro da minha casa. Aqui, boa. Opa, opa. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar isso aqui aqui. Vamos colocar aqui. E vamos dormir. Aí. Só esperar que a gente tá sozinho no mundo aqui. Aí, boa. De manhã... Bora continuar o trabalho, mano. Ultimamente, né, os episódios são todos de trabalho, né? No ar que esses dias também foi, né? Tive que farmar muita coisa aqui. E aqui eu tenho que consertar a bagunça de moleque aqui, né? Mas de boa. Bom, aqui eu acho que eu já tirei boa parte da bagunça que tava. Tá? Na verdade... Na verdade... Ah... Tá vendo? Esse cara aqui, então, aparentemente também não foi. E aqui eu também não sei se é só pelos teleporters... Vamos supor, se a pessoa não instalou o teleporter, se tem como eu ver quem logou no mundo. Isso eu não tenho certeza. Na verdade eu vou perguntar depois pros desenvolvedores lá. Porque esse aqui, na verdade, são só os teleporters, né? Então... Eu não sei. Mas esses que construíram casa na moralzinha aqui... É só me procurar aí no Twitter. Que aí vocês vão poder voltar aqui e jogar. Tá vendo? Isso aqui eu já preciso de uma Power Cell mais poderosa pra tirar. Aqui, Bedrock Wall... Tá, aqui... Beleza. Fala que minha Power Cell também já tá acabando, né? Só sobe aqui... Opa! Ah! Morri. Cai. Vamos pegar aqui os nossos itens. Aí, aqui. Beleza. Take all. Pronto. Acho que eu já removi o máximo que dava ali, né? Só faltou a estalatite lá, que aquilo eu não consegui remover. Vamos ver aqui como é que faz pra craftar a Power Cell. Ah, Diamond Power Cell, né? Mining Cell, na verdade, né? Eu tô confundindo com Power Cell. Eu tô pegando coisas do Minecraft. Ah, eles removeram minhas crafting tables, minhas coisas e tal também. Beleza, é que beleza. Então, Arthur, vou invadir sua casa, cara, e vou usar as suas mesmo. Aqui, crafting table. Aqui, beleza. Ah, wood, iron, diamonds. Ah, é. Precisa de um monte de coisa. Não vai dar pra me remover isso daqui. Precisa de glow immersion. É, isso aqui a gente vai ter que depois... Ah... Farmar certinho. Isso aqui precisa de obsidiana. Ninguém tem obsidiana, né? Você não tem obsidiana, né, Arthur, por acaso? Wood bookshelf. O que é isso? Ah, dá pra plantar agora? Deixa eu ver o que você tem aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não, aqui também. É, eu vou precisar depois pegar obsidiana. Mas aí depois eu removo... Eu pego pra remover as outras coisas aqui. Vamos ver aqui. Ah, tem mais telhado aqui, ó. Vamos remover também isso aqui. Pronto. Já acabamos aqui. Beleza. E aqui. É aqui que é o problema, essas porcaria aqui, ó. Não dá pra remover de boa isso aqui. Precisa de coisa muito forte pra remover. É isso que dá pra remover. Pronto. Removemos aqui. É, falta só essas... Essas laves e coisa e tal. Que é só ter uma mining cell mais forte. E aí já dá pra gente remover de boa aqui. Tirar esse resto de madeira. E eu acho que já deu uma boa organizada aqui. Só infelizmente vocês vão ter que voltar aqui e reconstruir parte da casa de vocês. Tá, isso daí realmente não vai ter jeito. Ó, tirar esse resto de madeira que tá aqui também. Beleza. Tem uma caverna ali. Eu não sei se tem obsidiana lá. Fácil de ser encontrada. Deixa eu ver. Eu acho que isso daqui, ativando desse jeito, eu acho que ele passa por cima. Da... Do que tá aqui. Deixa eu ver. É, ele passa aí. Eu acho. Passo ou não passo? Não sei. Bom. Parece que ela ficou maior. Não ficou. Deixa eu ver aqui de longe. Ah, tem esse monte de folha também. Arranca tudo. Ah, aqui não. Isso é pra crescer mesmo. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que talvez ele vá crescendo os outros blocos. Deixa eu ver aqui. Eita. Track materials. Bom, deixa aí. Eu mudei aquilo ali. Aparentemente. Pior o que tá, não ficou, né? Então, vamos deixar desse jeito mesmo. E vamos dar uma olhada aqui na... Na caverninha que tem aqui perto. Se tem algum... Alguma obsidiana fácil de ser encontrada. Que aí, pelo menos, a gente faz uma power cell mais forte. E aí, talvez, eu não sei se já dá pra remover lava. Com... Power cell de obsidiana. Talvez dê. Eita. Tem aqui... Eita. Tark, que é isso? Bicho aqui, velho. Loucura. Vamos descer aqui um pouquinho. É, eu tô ouvindo o barulho de monstrengo. Ah, fica aí, maluco. Depois eu vou explorar com calma aqui. E aí, a gente faz outra mining cell, galera. E aí, a gente... Eu vou falar com o Arthur depois. De repente, ele já até fez uma mining cell mais forte. Eu vou pedir pra ele remover aqui, ah... Os outros blocos também. Pra ele me ajudar. Vamos dar mais uma última olhada aqui. Eita. Ventania, rapaz. Loucura. Ah, aqui ainda tá bagunçado. Aqui acho que dá pra mim terminar de... Acho que dá pra mim arrumar o basicão da casa aqui sozinho. Vamos ver. O bichinho tá dormindo? Os bichos dormem agora? Rapaz. Tá novo pra mim. Ah, tá vendo? Já quebrou a minha... Cadê? Ah, já quebrou a minha mining cell. Então, beleza. Depois eu vou... Eu vou craftar outra. E aí, eu removo isso daqui. Vamos só completar aqui a casinha dele. Aqui, 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 aqui. Aqui eu acho que é... É, aqui é da pedra normal. Cara... Caralho, porquinho. Que barulho é esse, velho? Meu Deus do céu, mano. Ah, meu Deus. Pronto. Aqui, aqui. Ali falta aquela pedra que eu não tenho mais aqui por enquanto. Aqui, só que eu não consigo remover. Deixa eu ver. É, ali, aquilo ali... É, bom. Aqui também não tem nada. É, aqui eu já... Acho que eu já olhei, né? Esses baús. É, eu já olhei aqui. Mas, beleza. Bom, é isso aí, galera. A gente vai reconstruindo aqui. Lembrando que eu fechei o mundo. E aqueles inscritos que eu citei no vídeo, por favor, me procurem. Tá? Que vocês vão ser muito bem-vindos pra continuar jogando aqui. Caso vocês queiram. Infelizmente, vocês vão ter que construir e farmar parte do que vocês já tinham feito. Tá? Mas isso, infelizmente, é um risco que eu corri e que vocês correram também. De a gente abrir o mundo pra quem eu não conheço, né? Pessoas legais, como vocês, vieram aqui e jogaram numa boa. Mas, infelizmente, tem um ou outro aí que, né? Né? Quer aparecer? Aí, trollou a gente aqui. Beleza? Mas me procurem no Twitter, galera. Que vocês vão ser bem-vindos aqui pra continuar jogando aqui no nosso mundo. Beleza? Esse foi o episódio de hoje de Creative Wars, galera. Espero que vocês tenham curtido. Tenham aproveitado. Foi um episódio aqui de faxina. Né? Ó, ah... Ah, tem coisa aqui já no baú do Arthur. Deixa eu ver aqui. Tá, então deixa. Bom, essas coisas vão ficar no meu inventário por enquanto, galera. Eu não vou ter tempo agora de arrumar minha casa e colocar baús, coisa e tal. Mas lembrem que tem boa parte das coisas comigo. E aí, depois, vocês podem pegar comigo. De qualquer forma, a gente combina o horário, a gente loga junto. E eu passo elas pra vocês. Beleza? Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. E a gente se vê na próxima, pessoal. Um abraço! Fui! Fui!